A chuva causou estragos na região sul do estado e na Grande Porto Alegre. Em Pelotas, sete postes caíram no bairro Guabiroba. Mais de 9 mil clientes da CE ficaram sem luz. Em Canoas, caiu a lona de um palco montado para a Semana Farroupilha. Na capital, Sinaleiras pararam de funcionar e ocorreram outros transtornos. A chuva que caiu durante a madrugada e chegou a 36 milímetros no centro de Porto Alegre gerou pontos de acúmulo de água nas ruas da capital. Faltou energia elétrica em alguns bairros. No início da manhã, o trânsito estava lento em diversas regiões da cidade. O deslocamento de carro ou de transporte coletivo foi complicado. A gente não tem sombrinha, estraga tudo, né? Difícil. Essa chuva e todo esse tempo está bem difícil. Está complicado, estava na Protase, agora não anda. As chuvas e o vento são provocados pelo avanço de um ciclone extra-tropical sobre o Rio Grande do Sul. Nós temos uma massa de ar bastante quente hoje. Dentro de dois dias, 48 horas, um pouco menos, já teremos uma massa de ar fria. Esses contrastes levam à formação de sistemas de alta instabilidade. A chuva permanece durante todo o dia. No período da tarde, pode chover entre 40 e 60 milímetros no intervalo de uma hora. O solo ainda está encharcado. Há muitas localidades dentro da cidade de Porto Alegre que ainda existe risco, tanto de desmoronamento, desabamento, pela chuva que já caiu. As próximas condições que podem surgir são do solo encharcado e o vento nos trazerem problemas em razão do comprometimento de raízes de árvore, de bases de construções mal edificadas, mal concebidas. Isso tudo independente da região. Na quinta-feira, uma massa de ar seco chega ao Rio Grande do Sul, trazendo sol e frio.